Na manhã desta quarta-feira no município de Rolim de Moura, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano realizou uma coletiva com a imprensa e autoridades para fazer uma retrospectiva de todos os trabalhos feitos neste 2019 e também dar uma prévia para a sociedade dos trabalhos que vêm para 2020. A gente conseguiu junto a Sedanta, arrumando na oficina mecânica, uma caminhonete para facilitar as vistorias na zona rural, que é tão difícil ir na zona rural com o MOB. Nós conseguimos também uma moto para fazer os trabalhos rápidos dentro da cidade. Não tem nenhum atraso dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Se você é empreendedor, se você é técnico, ainda não pegou a sua licença ambiental, busque, porque ou ela está pronta aqui na Secretaria à sua disposição, ou tem alguma pendência a ser sanada para que seja emitida esse licenciamento ambiental. Nós temos dado celeridade em todos os processos de piscicultura, até porque envolve financiamento e isso é de suma importância para o município. O homem da cidade vive porque existe o homem do campo trabalhando. O CONTRAN também participou da operação Tapa Buracos, com a aquisição de 372 toneladas de massa asfáltica, que como nós não temos pessoas para executar o trabalho, foi executado pela Secretaria de Obras. Em questão de arborização da cidade, foram plantadas mais de 4 mil mudas dentro do município de Rolim de Moura. Teve a revitalização do cemitério, plantio de espécies ornamentais no Praça Céu das Artes, organização e embelezamento dos espaços da Prefeitura, do espaço da Prefeitura no Parque de Exposição Governador Jorge Teixeira, sem contar a questão de hortaliças, as blitz educativas e a distribuição de muda nas escolas e para particulares. Em relação ao turismo, nós não tínhamos o turismo em Rolim de Moura, foi criado a gerência de turismo também. Para o ano que vem, aguardem. Rolim de Moura é a cidade que mais tem projetos aprovados em Brasília. Esse ano foi um ano de dificuldade, mesmo porque o presidente da República represou tudo, ele amarrou tudo, não liberou recurso para ninguém. E assim, da mesma forma, no Estado também. Só recurso estadual para a educação, nós estamos esperando a ordem de 2 milhões de reais que sejam disponibilizados nas contas do município até o final do ano, para vocês terem uma ideia. É o município que mais tem projetos. Obrigado.